Olá, é uma alegria muito grande poder falar com você, poder levar até você a Palavra de Deus que é viva, eficaz, poderosa, transformadora. Amados, a Palavra de Deus nos ensina, nos instrui em cada particular, em cada pormenor da nossa vida. Por isso nós estamos aqui, semana após semana, compartilhando esses devocionais, levando até você a igreja em sua casa. Existem pessoas que por alguma circunstância, por algum momento, não podem frequentar regularmente uma igreja, mas nós levamos até você a Palavra viva, a Palavra da fé, a Palavra que alimenta e que nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero ler um texto que está no livro de Jó, no capítulo de número 42, no finzinho desse livro, esse livro tão cheio de questões, tão cheio de diálogos, tão cheio de perguntas, mas no final, no final do livro de Jó, tem o versículo que diz assim, Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram eles, todos os seus amigos, a ele todos os seus amigos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram. Esse texto diz que Jó, então, ele passa por um momento assim, de muita dificuldade, de muita tribulação. Jó, no entanto, ele mantém a sua confiança, a sua fé viva em Deus. Jó estava dizendo, o meu relacionamento, o meu vínculo com Deus, não se baseia nos bens materiais. Meu vínculo com Deus se baseia na minha fé nele, eu e ele. Eu tenho um relacionamento, eu tenho um pacto, uma aliança com o meu Deus, e essa aliança que eu tenho com ele, não está baseada em situações e circunstâncias. Ou seja, Deus não precisa provar absolutamente nada. Deus não precisa fazer absolutamente nada em prol de mim. Eu creio nele, eu confio nele, e eu estou certo de que ele, Deus, está comigo. Ponto. E aí, depois de todas essas tribulações, um dia, depois até mesmo de ser acusado pelos seus amigos, confrontado pelos seus amigos, desprezados pelos seus amigos, traído pelos seus amigos, aí em dia, então, Jó, ele começa a orar a Deus para que Deus abençoasse esses seus amigos que não entenderam a situação, não entenderam a circunstância adversa pela qual ele estava atravessando. E quando ele começou a orar e abençoar essas pessoas, Deus, então, mudou a sorte de Jó. O texto dá a entender que, se Jó tivesse feito isso, talvez, uma semana antes, um mês antes, um ano antes, Deus já poderia ter mudado a sorte dele nesse tempo. Mas enquanto ele não entendeu a importância de orar abençoando as pessoas, qualquer pessoa, amigos, aqueles que traíram, aqueles que ainda estão com você, aqueles que são companheiros de julgo, aqueles que viraram as costas, aqueles que abandonaram, não importa. Esse texto dá a entender que eu e você, diante de Deus, nós temos essa tarefa, nós temos esse papel, orar pelas pessoas. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando Jó começa a orar e abençoar os seus amigos, declarar o favor de Deus sobre os seus amigos, de todo o coração, desejando ver esses seus amigos, como eu disse, alguns que criticaram, alguns que desprezaram, alguns que acusaram ele, não importa. Mas quando ele de todo o coração diz, Deus, abençoe, abençoe fulano, beutrano, ciclano, abençoe, Deus, cada um deles, sustente, dê paz, dê alegria, ajuda-os nos seus projetos. E aí então, Jó começa a abençoar, Jó começa a desejar do fundo do seu coração o melhor para cada um deles. Nesse instante, move seus céus. Nesse instante, estanca a opressão, estanca a luta, a tristeza, a angústia que estava sobre a vida de Jó. E aí Deus muda a sorte dele. E aí Deus começa a dar a ele o dobro de tudo quanto ele antes, outrora, possuíra. Queridos, olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que com a medida com que eu medir você, eu serei medido. Se existe essa lei no mundo espiritual, esse princípio no mundo espiritual, você imagina se você começa agora a proferir palavras de bênçãos sobre a vida das pessoas, palavras de paz, palavras de amor, palavras de consolo, palavras de ânimo sobre a vida das pessoas. Esse texto está dizendo que eu e você, eu e você podemos acionar algo no mundo espiritual e algo que você aciona no mundo espiritual libera sobre você bênçãos incontáveis, favores incontáveis. Porque agora você não é mais uma pessoa amarga, você não é uma pessoa que está retalhando, que está acusando, condenando, não. Você está aí como sacerdote, você está aí como rei, você está aí como canal, você está aí como instrumento de Deus para edificar o coração das pessoas. Todos nós, todos nós, temos razões, inúmeras razões para não gostarmos desse, daquele e daquele outro. Você é empresário, não gostar do seu concorrente que é desleal. Você que trabalhou numa empresa, não gostar dos seus colegas de trabalho porque eles fizeram alguma coisa ruim para puxar o seu tapete, para depreciar você, denegrir você. Você que está numa igreja, alguém falou mal, alguém caluniou. Você abriu uma necessidade sua para alguém, esse alguém publicou no boletim da igreja, espalhou para todo lado, isso magoou você, feriu você, entristeceu você. Você diz, agora não confio em mais ninguém. Não. Você não pode, quando agredido, as pessoas não podem tirar o pior de você. Elas têm que tirar o melhor de você. Quando alguém bate em você, ela tem que tirar o melhor de você. Nunca o pior. Pense nisso. Ore, abençoe, rasgue o seu coração diante de Deus. Não importa quantas vezes você foi traído, alguém maldisse algo de você, maledicências, injúrias, calúnias. Não importa. Ore pelas pessoas. Abençoe aqueles que perseguem você. Eu tenho certeza que você aciona algo no mundo espiritual. E a sua sorte, aquele estado de condenação, de depreciação, de destruição sobre a sua vida, é arrancado. E o favor de Deus começa a fluir abundantemente. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você comece a orar pelas pessoas de todo o coração. E que você deseja vê-las abençoadas, saudáveis, curadas, restauradas em nome de Cristo Jesus. Eu quero orar juntamente com você. Antes, porém, eu quero só mencionar aqui o recebimento do e-mail do Robson. Robson, nós vamos entrar em contato com você respondendo o seu e-mail. Da mesma forma, nós temos aqui a Cristiane. Cristiane, nós vamos entrar em contato com você também. Você mora aqui em Curitiba. Então, nós vamos marcar sim um momento para conversarmos. Eu tenho certeza que Deus, o nosso Pai Celestial, tem algo grandioso, especial para a sua vida. Com toda certeza. Você pode mandar o seu e-mail, assim como esses queridos fizeram, para abatv.org.br Pode acessar e compartilhar facebook.com.br A igreja em sua casa, tudo junto. Você pode mandar esse link para alguém que você ama. E você gostaria que recebesse também essa programação semanalmente. Vamos orar. Pai de graça, Pai de amor, a Tua Palavra nos instrui através da experiência do Teu servo Jó. Nos instrui a orarmos por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos traíram, aqueles que nos roubaram. Deus, a Tua Palavra diz abençoe, bendiga e não amaldiçoe. Pai, isso nós estamos fazendo agora, juntamente com cada pessoa que está nos acompanhando. Pai, nós declaramos o Seu favor sobre essas pessoas. Nós declaramos a Sua paz, nós declaramos a salvação. Nós declaramos o perdão do Senhor, o refrigério do Senhor. Pai, que essa pessoa possa crescer, amadurecer, ser fortalecida no Senhor e na força do Seu poder. E que as obras das trevas não podem atingir essa pessoa, a sua família, os seus negócios. Que essa pessoa prospere financeiramente, prospere emocionalmente, prospere no Seu ministério. Cresça abundantemente, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Pai, que isto seja, sim, para louvor e para a glória do Teu nome. Com gratidão, Pai. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com mais uma programação, A Igreja em Sua Casa. Permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém. A Igreja em Sua Casa